Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anny no canal Dicas da Nini E hoje eu vou fazer um vídeo muito legal pra vocês Que é testando receitas de slime clear É gente! Nesse vídeo eu vou testar várias receitinhas de slime clear Então continue vendo o vídeo que tá muito legal E vão lá no canal Família Atrapalhada Nini Netskos Games Que tá muito divertido Então vão lá, você não pode perder E também participem do sorteio Que também tá incrível Dicas de slime Então participem Então vão lá também no meu Instagram Que é Dicas da Nini Lá eu falo novidades, eu posto stories, fotos Então vocês vão poder perder Dicas da Nini Então vamos começar Então gente, vamos começar aqui a fazer a slime E nossa primeira slime a gente vai precisar de shampoo E eu vou usar esse pantene clear, ó Que ele é clear, olha Totalmente E açúcar, gente, que tá aqui dentro Então vamos começar a fazer essa slime Pra ver se vai dar certo E é super fácil de fazer Então aí eu vou colocar essa quantidade aqui, ó Como é teste, eu só vou colocar um pouquinho Porque vai que dá errado, né Então Agora a gente vai colocar açúcar E mexer, mexer, mexer Gente, olha Mexe, 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 mexe E gente, tem que mexer bastante, viu Aí tem que ir mexendo, mexendo, mexendo Vou colocar mais uma colher de açúcar Mexendo E agora que ele virou esse creminho A gente vai colocar ele uma hora, duas horas Mais ou menos no freezer Então vou lá colocar ele Agora a gente vai fazer o jeito com a cola transparente Então vamos jogar aqui a cola Agora a gente vai colocar Meio copo de água E vamos mexer um pouquinho, ó Aqui devagarinho Bem delicadamente Até a cola dissolver todinha na água Agora eu vou jogar água e borax E eu vou jogar uma boa quantidade Porque eu quero que ela fique clear logo Então vou mexer bem devagar Para ela não criar agulhas Olha, gente Se a gente, tipo Eu acho que em um dia até Ela fica aqui, ó Porque a área não criou muita Hoje eu vou jogar um pouquinho mais de água, gente E eu vou deixar ele aqui um pouquinho descansar, né? Pera Olha, gente Assim mesmo, tá, gente? Agora a gente vai deixar ele aqui no potinho, olha Então, vou deixar ele aqui Vamos para a nossa próxima receitinha Então, gente Vamos começar colocando duas colheres de gel Esse gel transparente aqui, ó Gel de cabelo, olha Aí, agora a gente vai colocar um pouquinho de detergente clear também Assim E vamos mexer um pouco Assim E um pouquinho de cola transparente Duas colheres Duas Mais um pouquinho Assim Agora a gente vai jogar o ativador E, gente Essa receitinha não deu certo Olha só Aqui Só deu umas partes Então não deu certo Gente Gente, esse foi o resultado das três slimes, né? Porque a outra não deu certo Então eu vou mostrar pra vocês Essa daqui Foi com É shampoo e açúcar Não deu certo Eu não sei se tem que ficar mais tempo no freezer Mas tá muito gelado, sério, gente Ou colocar mais açúcar Mas Não deu certo Então Esse foi o resto que eu quis salvar Daquela slime Que Eu fiz Olha Ficou até que boa Eu acho que exagera muito na água Nos ingredientes Então Se você tentar fazer Não exagere tanto Igual a minha, né, gente? Foi a congelada, gente Então Se você for tentar fazer Adicione mesmo Gelo pra gente E a única que deu mais certo Foi essa com a cola Transparente E água, olha Ela não tá totalmente clear Mas Lá no meu início Eu mostro Quando ela tiver totalmente clear Gente, ela ficou mais ou menos Uma hora E ela já tá assim, ó Praticamente toda aqui, olha Tá praticamente tudo clear Então Essa daqui tá aprovadíssima Olha E ela é bem gostosinha Eu amei Deixar ela aqui descansando Aí eu vou lá Mostrar no Insta Pra vocês Quando ela estiver totalmente clear Então, gente Esse foi o vídeo Essa foi a receitinha Que deu certo Aqui, ó Deu certo Mas aí eu quero deixar ela mais clear Então Deixe seu like E vão lá no canal Família Atrapalhada E no meu Instagram Dicas da Nini Que tá muito legal Então Um beijo Deixar o vídeo lá E sobre isso que eu vou te dizer Tchau, tchau 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 Tchau